A estrutura física da Agência da Receita Federal de Cajazeiras apresentou problemas na parede do andar superior e por orientação dos engenheiros deverá passar por uma ampla reforma. Na manhã desta terça-feira, o CIDBENS, a Associação Comercial e a CDL propuseram para que a Receita Federal, que está de portas fechadas em Cajazeiras, alugue um local para continuar os atendimentos na região de Cajazeiras. A questão do atendimento, para o serviço não sofrer soluções de continuidade, a delegacia junto com a superintendência já providenciou de antemão para que esse atendimento seja feito em Souza, até que o prédio passe pela reforma necessária. Não existe nenhum momento, nenhuma possibilidade, nenhuma cogitação nem da delegacia, nem da superintendência, nem da agência aqui de fechar essa agência. Não existe essa de maneira nenhuma. Então, as providências tomadas para que o atendimento não sofrer solução de continuidade teve que ser necessário por causa dos serviços prestados pela Receita aqui na região. Então, aqui em Cajazeiras, como mais de 19 cidades que fazem parte da nossa jurisdição. Então, o problema foi a estrutura física do prédio? É, realmente a estrutura física está comprometida por causa do equipamento, mas isso já está sendo, as medidas já foram todas tomadas, está tirando todo o material de lá, inclusive o arquivo móvel, para que seja feita a reforma. E logo que a reforma seja feita, em um breve tempo, a gente volta e retorna os serviços normais aqui. Por enquanto, é visto também pela Receita e a classe comercial um novo prédio para poder acomodar a Receita? É, a gente está, já encaminhamos o requerimento à delegada ontem, que já encaminhou também para a superintendência, para ver essa questão dessa possibilidade. Isso vai depender muito da delegacia e da superintendência, que estão realmente cuidando da maneira mais rápida possível, para ver se já a gente vai ver como é que fica, acomodar aqui, se for o caso, da aprovação da superintendência. Justino, com relação à jurisdição de Cajazeiras, quantas cidades são atendidas aqui? São 19, com Cajazeiras 20. Muito importante a Receita aqui também, não é? É, muito importante, por isso que não existe essa possibilidade de ser fechada aqui. Em momento nenhum se cogitou isso, nem está se cogitando. A gente teve os cuidados de imediato, por conta da segurança dos contribuintes e nossa segurança. Então, o que a delegacia resolveu de imediato, junto com a superintendência, foi realmente evitar um dano maior para o contribuinte e para os servidores daqui. E, consequentemente, para a população, seria também penalizada. Então, por isso que a gente tomou as medidas de imediato para fazer essa reforma. Justino, com relação à população que, segundo informações, teria procurado a Receita Federal em Sousa e não teria sido atendida. Com relação a isso? A Receita tem a jurisdição. Então, assim, alguns atendimentos em Sousa não poderiam acontecer de imediato, até que a superintendência baixasse uma portaria para poder liberar os perfis dos atendimentos lá. Por isso que houve, assim, de início um certo constrangimento. Mas isso já foi tomado essa medida, né? Porque alguns atendimentos, não independe da jurisdição, pessoal física, alguns casos. Mas a jurídica, por conta da jurisdição, aí é necessário uma portaria. E essa portaria já foi baixada para essa questão. Diz, na realidade, nós estamos esclarecendo aqui uma celeuma que criou-se com o possível fechamento da unidade da Receita Federal em Cajazeiras. Na realidade, isso não ocorreu. O que ocorreu foi a questão de um dano na estrutura física do imóvel, que funcionava a agência da Receita Federal em Cajazeiras, que não foi um dano que foi identificado previamente, abruptamente, teve, a Departamento de Engenharia da Receita Federal, teve que interditar aquele local. Então, a Receita Federal teve que tomar suas providências e teve que, ou seja, procurar, ou seja, manter o atendimento, mas não em Cajazeiras, e remanejou para a cidade de Sousa. Ou seja, hoje, as 19 cidades que são jurisdicionadas pela Receita Federal do Brasil, agências de Cajazeiras, estão sendo atendidas em Sousa. Então, qual é o papel? Qual é o papel das entidades do comércio? Ou seja, do Sindibens, da Associação Comercial e do CDL? É que esse atendimento, ou seja, seja atendido em caráter, mesmo improvisado, na cidade de Cajazeiras, que são 19 municípios de pessoas, de contribuintes, que se deslocam aqui para Cajazeiras. Então, a nossa proposta, nós estamos intermediando aqui, é que a Receita Federal alugue um prédio para que possa dar continuidade aos serviços. Então, nós tivemos informações, nesse momento aqui, agora a gente se encontra aqui, num novo prédio aqui na própria rua, na Bonifácio Moura, por trás do Banco do Brasil, que o proprietário do prédio, o atual prédio que está sendo reformado, se propõe a doar, a custear esse aluguel. Então, eu acredito que, de posse, ou seja, já desse novo espaço, a Receita Federal, a agência de Cajazeiras, possa funcionar. Agora, demanda, ou seja, que a sociedade civil organizada, ou seja, os nossos representantes, os dois deputados estaduais e a prefeita do município, que articule um movimento, um pedido junto à Delegacia da Receita Federal em Campina Grande, para que possa implantar esses serviços aqui em Cajazeiras.